Cadê os números? Cadê os números? Cadê vocês? Aqui estão vocês! Esse é o 13, esse é o 14, muito bem! Parabéns! Olá, meus amores! Hoje a nossa aula vai falar sobre os números, o 13 e o 14, mas antes de iniciar, irei ler o nosso versículo semanal, tá certo? Que diz o seguinte, todas as vossas coisas sejam feitas com amor, que se encontra em 1 Coríntios 16, 14, isso mesmo! E antes de começar a mostrar a vocês a nossa atividade, vamos fazer a nossa oração, juntando as mãozinhas e fecha os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado e tua proteção. Fica conosco, em nome de Jesus, amém! E nossa atividade é no livro de linguagem e matemática, página 207. Deixa a tia procurar aqui, tá? Isso, essa página aqui, ó, que diz o seguinte, número 13. Cubra os pontilhados do número 13 e continue escrevendo. Mas se a gente observar, o número 13 tá escrito na cor laranja. Ô, dianinha, mas essa cor laranja é em inglês. Como é que diz? Orange. Então, você vai cobrir aqui, ó, o número 13 com o lápis de pintar na cor laranja. Você vai pedir pra mamãe, vai cobrir o numeral aqui, tá certo? Cobre o 1, depois o 3, que é o 13. E a próxima página é a 209. Essa paginazinha aqui, ó, que diz assim também, ó, número 14. Aí, cubra os pontilhados do número 14 e continue escrevendo. Preste atenção, tá certo? Ah, tia, e a cor do número 14? É verde, mas não é essa cor que tia Aninha vai mostrar pra vocês, não. É a cor da banana, isso mesmo. O que cor é a banana? Amarelo, isso mesmo. E yellow. Tia Aninha tá com o óculos amarelo também. E yellow, isso mesmo. Você vai pegar o lápis de pintar amarelo e vai cobrir o número 14 aqui. Tá certo, meus amores? Capriche na atividade. Faça tudo com cuidado, prestando atenção. Tire uma foto e nos envie, tá certo? Tia Aninha vai estar aqui esperando por cada foto de vocês. Um beijo e Deus abençoe vocês. Tchau! Tchau!